Esse projeto tem uma parte dele que é ruim e tem uma parte que é péssima. Acho que estou sendo até bondoso. A parte que é ruim é a gente estar reeditando, mais uma vez, esse festival de estímulo ao desrespeito às leis urbanísticas que essa Câmara vem editando desde 1987. Estabelece a legislação urbanística e, depois, quem tiver dinheiro para pagar pode desobedecer, porque no futuro sabe que a Câmara Municipal vai permitir a desobediência. Isso é muito ruim. E só essa parte do projeto é que poderia implicar em alguma arrecadação e, mesmo assim, como já foi dito aqui, não tem nenhum estudo dizendo quando vai ser arrecadado, quanto apenas uma suposição. Bom, aí esse projeto tem uma parte muito ruim, que aí em si eu não tenho nenhuma dúvida. É a boiada da especulação imobiliária, que pediu, fez a encomenda à prefeitura, como a secretária revelou aqui. O projeto foi feito sob encomenda, a toque de caixa. Acho que ela não concorda com o Jairinho, que o projeto foi exaustivamente discutido. Tratam de coisas que já foram objetos de outros projetos de lei. E o que é mais grave, o Tarcísio tocou no final da fala dele, mas a gente precisa falar com todas as letras, a obrigação da prefeitura do Rio de Janeiro era ter enviado esse ano para a Câmara Municipal na revisão do plano diretor da cidade. E essa era a obrigação de 2020, é o ano da revisão do plano diretor. Tudo isso que está sendo discutido aqui, que querem discutir nesse projeto, tinha que ser discutido na revisão do plano. Aí a prefeitura deixa de mandar mensagem sobre o plano diretor, que objetivamente, nas regras de revisão, inclui a participação popular, o debate democrático com a sociedade, aproveita a pandemia para passar por cima da sociedade e apresentar as mudanças que interessam ao mercado financeiro. A gente até sabe que tem gente que merece, trabalhadores, trabalhadoras, pessoas de classe média, que têm pequenos ajustes que poderiam ser atendidos, mas esse projeto também vai atender a especulação imobiliária. Falo aí da classe média dos pobres, mas e a especulação na Barra da Tijuca, por exemplo, que vai ser beneficiada com esse projeto? Bom, o projeto fala da possibilidade de conversão dos hotéis construídos para a Copa e Olimpíadas, que já receberam incentivos, a diminuição da dimensão mínima dos apartamentos para 35 metros quadrados, para fim de conversão, a possibilidade de conversão dos apartamentos do zelador. E o artigo 10 estabelece aumento de três andares no gabarito em áreas de franja, de áreas declaradas de especial interesse social, sem estabelecer como serão definidas essas franjas. Então, esse processo já está manchando a imagem da Câmara Municipal, isso não é uma questão para o futuro, não só por causa da repercussão na mídia, mas por causa das associações de moradores. Tenho certeza que não foi só a bancada do PSOL, nem a esquerda, que foi procurada por associações de moradores indignados. Nós, inclusive, já fizemos uma ação, pedimos o mandato de segurança contra a tramitação desse projeto por apelo das associações de moradores. Eu não vou nem repetir aqui o que as associações de moradores falam para a gente nas reuniões, porque senão o Marcelino vai querer a comissão de ética para mim de novo. A justiça não concedeu a liminar em função do princípio de não interferir na ação do legislativo, mas não tem nada que diga que as associações de moradores não vão procurar aliados para judicializar essa lei se for aprovada. Então, não podemos aceitar a boiada da especulação imobiliária. E, Jairinho, esquece, cara, a economia como ela era antes da pandemia. A gente vai ter que reinventar a vida, cara. E se tem uma coisa que precisa mudar no Rio de Janeiro, é o dinheiro. Fala mais do que o urbanismo e o meio ambiente. Se isso não mudar, Jairinho, essa cidade vai entrar em colapso, cara. Presta atenção. Não é só pandemia, não. 38 graus na Sibéria há 10 dias atrás, Jairinho. Sim, o senhor me dá uma parte... Não, só... Porra, não. Não, senhor, o tempo dele está escotado. O tempo dele está escotado, senhor. Desculpa, não ia discordar, não. Tá, desculpa. Concluí, senhor presidente. O tempo dele está escotado, não ia ser 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 escotado. Obrigado.